E esse é o meu canal. Hoje nós daremos início em um projeto API Java com Spring Boot, Swagger, Banco de Dados H2 e o Inter-LG Community. Antes de mais nada, deixe aí o seu joinha, clique no sininho para ativar para os próximos vídeos e inscreva-se no canal. Iniciaremos acessando a página do Spring, onde faremos a configuração do projeto Maven e todas as suas informações referentes a nome, grupo, ID, descrição, pacote. Para isso, acesse o browser de sua preferência, eu vou utilizar aqui o Google Chrome e digite. Quando você digitar Spring Boot, aparecerá a informação Spring Boot Initializer. Ao clicar, escolha o link do Spring Boot Initializer. Nesta página, nós poderemos configurar informações como Projeto do tipo Maven, usando a linguagem Java A versão do Spring Boot Os metadados O nome do pacote, ou no caso aqui o tipo de pacote E a versão do Java Depois, poderemos adicionar algumas dependências No final de tudo isso, nós poderemos gerar aqui o projeto Num formato de zip, onde pode ser descompactado em seu computador Então vamos dar início Basta colocar o nome Vendas, tracinho, API Ele vai ser um projeto De demonstração, Spring Boot Com o Java O restante não precisa desmarcar Agora, do lado esquerdo Desculpa, do lado direito Podemos adicionar aqui as dependências A primeira dependência É o Spring Boot Web Se você quiser digitar Web Mas se não precisar, ele já aparece aqui na opção embaixo Passa a clicar nele Aí ele já é adicionado O segundo é o banco de dados H2 Também clicamos E o terceiro É o Java O Swagger E para isso nós utilizaremos o Spring Fox Se ele não estiver aqui Como ele aparentemente não está Nós podemos pegar depois essa informação Diretamente no site Do Maven Para isso a gente digita Swagger Maven Aqui Spring Fox Swagger Eu vou utilizar essa versão Que está na 599 Depois nós vamos copiar isso daqui Para o nosso arquivo .xml Vamos voltar aqui para o Spring E vamos baixar o nosso projeto Baixei o arquivo Baixei o arquivo Descompactá-lo Vou tirar essa pasta aqui de dentro E colocar aqui fora Deixando somente uma Estão aqui todos os arquivos E agora eu vou copiar isso daqui para dentro Da minha pasta de projetos Prontinho Minha pasta de projetos Eu já tinha testado um aqui Vou colar Vou pegar esse caminho E vou abrir esse projeto aqui No InteriJ Community Como eu já tinha aberto o projeto de teste Ele ficou gravado Mas eu vou abrir novamente para que vocês possam ver Sempre que você for abrir um projeto novo Ele vai abrir uma tela Onde você tem acesso A criação de um novo projeto Ou abrir Se você clicar em abrir Ele vai mostrar todos os projetos E você pode colar aqui na parte superior O caminho do projeto que você quer Então ele vai te mostrar Então ele vai te mostrar o vendas API Após abrir o projeto Nós vamos no arquivo POM O arquivo POM Como vocês podem ver É esse arquivo aqui E dentro dele Nós vamos colar Logo depois aqui Do box de dados H2 As informações do Spring Fox Basta copiar Colar E salvar Feito isso Agora nós vamos Bom pessoal Após então ter copiado E colado a dependência Aqui do Spring Fox Nós vamos agora Executar o comando Aqui na parte Do terminal E o comando É MVN Clean Install Após fazer isso Ele vai baixar as dependências Aquelas que nós colocamos aqui Dentro Do POM XML Basta copiar Colar esse comando Ou digitar E dar o enter Aguardem que ele Faça o download Vocês vão ver Que ele vai baixar As dependências Aqui no finalzinho Pronto Baixou as dependências E vai startar O projeto Dizendo que as dependências Foram baixadas Nós também podemos Rodar o projeto Aqui Deixa eu fechar Essas telas Basta que a gente Abra Aqui O Java E vem em Vendas API Application E execute Então agora O comando Aqui Clicando Na setinha Aguarda uns minutinhos Bom Ele startou E ele mostra Aqui que ele está Startado Na porta 8080 Então nós vamos Abrir agora Nosso browser De preferência E digitar Localhost E a porta 8080 Pronto Isso significa Que ele Conseguiu Estartar Corretamente A nossa aplicação O que nós Precisávamos fazer Hoje Já está feito Basta que A gente agora Feche Essa aplicação E na próxima aula A gente Vai dar continuidade Não deixem De dar o joinha De vocês E até a nossa Próxima aula